Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Uma notícia rápida aqui pra vocês, algo muito triste, a música baiana está de luto. Mas antes do meu dia um assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Pois é, rapaziada, uma notícia muito triste aí pra música baiana. Gente, acho que está saindo um pouco de ruído aí pra vocês, é porque aqui embaixo de casa é um bar e as pessoas ficam com som ligado e, às vezes, passa som e aí fica aquele barulho. Então, por isso que eu nem gosto muito de trazer notícias pra vocês de domingo, mas estou trazendo isso aqui porque é algo que deixou diversas pessoas tristes, ainda mais eu que sou da Bahia e, sem sombra de dúvidas, a banda Preto de Luxo foi uma das bandas que fez bastante sucesso. E, como eu estava falando pra vocês, na tarde deste domingo, 23, uma notícia que pegou diversas pessoas de surpresa. O cantor Rony Santana, ele que era vocalista da banda Preto de Luxo, acabou falecendo. Aí, velho, foi uma notícia que chocou geral porque é algo que ninguém espera, né, velho? Ainda mais algo se tratando de morte. As informações preliminares que saíram aí nas redes sociais e diversos sites é que o cantor tinha sido vítima do Covid-19. Essa notícia se espalhou, inclusive eu postei lá no meu Instagram. Porém, posteriormente, a banda Preto de Luxo veio a público, mais precisamente, os suas redes sociais, os stories lá no Instagram, para falar que não, que a causa da morte dele não tinha sido Covid-19 e pediu para as pessoas pararem de espalhar fake news, onde, segundo eles, a causa da morte do cantor teria sido excesso de açúcar no sangue. Então, assim, gente, até num momento desse, de muita tristeza, que sem sombra de dúvidas, os fãs ficam muito tristes. E a família do cantor também, as pessoas ainda acham de inventar fake news de algo tão sério. Mas que Deus conforte o coração de todos os familiares de Rony, amigos e fãs. E o legado dele fica, né, velho? Que é um cara que contribuiu demais para a nossa swingueira, ou algumas pessoas queiram chamar pagode baiano. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo para vocês aí muito rápido, falando essa notícia muito triste. Eu espero vocês a qualquer momento.